Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje temos uma boa notícia para quem está em busca de um SUV com descontos de fábrica. A Renault anunciou uma campanha de vendas especialmente para o público PCD, oferecendo bônus que chegam até R$ 29.400. Isso mesmo, você pode adquirir um SUV da Renault com uma economia bem considerável. Então, fique ligado até o final deste vídeo para saber todos os detalhes sobre essa promoção. Vamos rodar a vinheta e na sequência seguir para os valores. Tenho uma recomendação para quem precisa de ajuda relacionada à pessoa com deficiência e quer mais autonomia e direitos. Eu apresento o consultor PCD, um parceiro do canal, que é especializado em assessoria para pessoas com deficiência. Eles podem te ajudar a tirar sua CNH especial, tirar as isenções de ICMS, IPI e IPVA, isenção de rodízios e até mesmo com processos jurídicos. Nos chame diretamente no WhatsApp que está passando na sua tela e eu garanto que você vai ter um atendimento excelente e especializado que irá facilitar a sua vida. Não perca tempo. Vamos começar falando sobre o Renault Cardian. O mais novo SUV compacto da marca francesa. A versão de entrada, chamada Evolution, já está disponível no mercado de isenções de impostos. Falando sobre o carro em si, o tamanho é um destaque positivo. Ele tem 4,11 metros de comprimento e o entre-eixos é de 2,60, bem maior que os 2,53 do Pulse e até do Nivus. A primeira versão disponível é a de entrada, chamada Evolution. Seu 0 a 100 km por hora, de acordo com a Renault, é de 9,9 segundos e a velocidade máxima é de 180 km por hora. Quando falamos de consumo, o Cardian tem médias de 9 km por litro no etanol na cidade e 9,7 km por litro na estrada, enquanto com gasolina, são de 13,1 km por litro e 13,9 km por litro nos respectivos cenários. Nas medidas, o Renault Cardian Evolution possui 4,11 mm de comprimento total, 1,74 mm de largura, 1,54 mm de altura e entre-eixos de 2,60 mm. No tanque de combustível, vão 50 litros. Desde essa versão, a de entrada, o modelo aposta em uma boa lista de equipamentos, mas claro que no caso da Evolution, algumas novidades foram abdicadas, como o freio de estacionamento eletrônico. Porém, ele já dispõe de 6 airbags, piloto automático com limitador de velocidade, sensor e câmera de ré, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, central multimídia de 8 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis em LED, ar-condicionado digital automático, barras de teto funcionais e modulares, rodas de aço de 16 polegadas com calotas, manopla de câmbio no estilo joystick, entre outros itens. Carro bem completo e o preço público da versão Evolution está em 112.790 reais. Mas pra você, PCD, vai sair por 93.378 reais. Aqui, além da isenção de IPI e ICMS, você recebe o bônus de 6%, totalizando 19.400 reais de desconto. Lembrando que esse valor é exclusivamente na cor preta, que é uma cor básica, e esse é o valor cobrado pra pagamento à vista. E a partir de agora, além da Evolution, nós temos liberada a Tecno. No que tange aos itens do Cardian Tecno, em relação à versão de entrada Evolution, ele agrega console central elevado com apoio de braço, freio de estacionamento eletrônico, chave do tipo cartão presencial com partida por botão, rodas de liga leve de 17 polegadas, volante e painel, com revestimento premium, frenagem autônoma de emergência e alerta de colisão frontal. Então, esses são os principais diferenciais que eu destaco pra você. Com relação ao preço, ele possui somente isenção de IPI com um bônus de 9%, reduzindo seu preço de 122.990 reais pra 109.291,92 reais pra PCD na cor preta. Porém, vale destacar que é uma condição válida pra veículos financiados pelo Banco Renault e que nessa oferta também tem um pacote de revisões até 20 mil quilômetros incluso. Ou seja, não paga revisões até 20 mil quilômetros. Alô, dona Nissan. Bora baixar 3 mil reais desse carro pra enquadrá-lo com isenção de IPI, ICMS e IPVA? Vamos fazer essa campanha. E quando vocês baixarem, eu publico aqui no canal. Tenho certeza que vai melhorar e muito as vendas. Vamos agora pra um veterano no mercado de SUV, o Renault Duster. A versão Intense Plus é uma das mais procuradas e agora está ainda mais acessível pro público PCD. A partir de agora, o Duster, na versão Intense Plus, 1.6 CVT, ficou com um preço bem atrativo se comparado com os concorrentes. Esse motor 1.6 que rende até 120 cavalos, combinado com o câmbio CVT de 6 velocidades. Sobre os itens de série, no Duster Intense, ele traz direção elétrica, ar-condicionado, rodas de liga leve de 16 polegadas, 475 litros de porta-malas, 2 airbags, controle de tração e estabilidade, sensores de estacionamento, multimídia de 8 polegadas e o piloto automático. Sobre o preço público, esse modelo custa R$ 134.790. Para o público PCD, com isenção de IPI, ele sai por R$ 107.411,70 e só pra constar, essa é a versão intermediária do Duster. Depois da versão Intense, temos a versão Iconic Plus. Essa versão mantém a mesma motorização e o câmbio, porém, tem um belo acréscimo de adicionais. Nessa versão, você vai ter apoio de braço para motorista, chave e cartão, rodas de 17 polegadas diamantadas, bancos com revestimento premium, farol auto-automático, sensor de ponto cego, sistema multivill com 4 câmeras, sensor crepuscular, entre outros itens. Porém, o preço já aumenta. Aqui estamos falando de R$ 143.890 como preço público. Adicionando a isenção de IPI, o modelo vai baixar para R$ 114.460,79. Então, esse é o valor para PCD. R$ 114.460,79. Também é um preço interessante. Então, pessoal, esses foram os detalhes sobre a campanha de vendas da Renault para o público PCD. Com descontos que chegam até R$ 29.400,00, essa é uma oportunidade para adquirir um SUV novo com condições especiais. Lembre-se de que os descontos são condicionados ao financiamento pelo Banco Renault. Então, se você está interessado, vale a pena conferir todos os detalhes com a concessionária mais próxima. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos, que também podem se beneficiar dessa promoção e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo automotivo. Deixe nos comentários qual desses SUVs você mais gostou e se tem alguma dúvida sobre os benefícios PCD. Até a próxima. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.